Eu esse ano vou embora pro sertão pra dançar pelo São João, barria com mais mil Vê os velhos a tira de granadeira e a moçada no terreiro tira fogo seu cozinho Eu esse ano vou embora pro sertão pra dançar pelo São João, barria com mais mil Vê os velhos a tira de granadeira e a moçada no terreiro tira fogo seu cozinho A menina dá brincar de ané, mamãe café, sempre na mesa E as moreninhas pra sempre boa